Então vamos lá, vamos falar um pouco de vendas então. Não dá pra falar de vendas sem falar o porquê dela, né? Aqui eu falei o porquê, não é a venda. Cara, o que é o dinheiro, cara? O que é o dinheiro? É engraçado que a gente só fala de dinheiro quando a gente não tem dinheiro. Quando você tem dinheiro, você não fala mais de dinheiro. É isso, né? Quando você não tem, você vai ficar desesperado pelo dinheiro, pelo dinheiro. Cara, para com essa paranoia. O dinheiro vai vir quando a sociedade quiser te dar esse dinheiro. Enquanto a sociedade não quiser te dar esse dinheiro, ela não vai te dar. Não adianta. Mas quando que a sociedade passa a querer te dar esse dinheiro? Quando você muda a vida de alguém em algum aspecto. Isso que eu falei aqui fez minimamente vocês refletirem a respeito do próprio caminho de vocês? Vocês estão refletindo? Estão anotando e falando, cara, talvez eu pudesse mudar essa minha atitude. Isso já gerou algum valor na vida de vocês. É por isso que eu estou em cima desse palco, porque eu não me preocupo com o dinheiro. Lógico que eu tenho maneiras de fazer disso que eu faço, dinheiro. Mas a questão não é o dinheiro. A questão é o que eu faço. E depois, como que eu transformo isso que eu faço em dinheiro? Ah, existem diversos meios. Existe palestra, existe... Não que eu tenha cobrado para vir aqui, obviamente que não. Mas tem palestra que eu cobro, sim, cobro bem. Existe palestra, existe vender livro, existe vender consultoria, existe vender curso. Um monte de coisa para fazer esse dinheiro. Mas antes do dinheiro em si e antes do produto que converte aquilo que você sabe, aquilo que você tem de conhecimento e habilidade em dinheiro, antes do produto, você tem que saber a coisa. Se você não souber e se você não realmente se preocupar de maneira profunda e absoluta com o outro, você não consegue transformar isso em dinheiro através de um serviço ou de um produto. Porque o isso é fake, o isso é falso. Não existe o isso, a preocupação genuína. Antes de fazer o dinheiro, você tem que ter a preocupação em ajudar o cara. E daí ele vai querer te dar o dinheiro. Tem gente que manda e-mail para mim perguntando o seguinte, Conrado, qual é a tua conta? Vou depositar um dinheiro para você, cara. Nunca comprei nada de você, estou me sentindo envergonhado. O tanto de conteúdo que eu já te consumi no YouTube, nas lives. Me dá a tua conta que eu vou te depositar um dinheiro. Não, não precisa, que isso? Mas olha só, né? Olha o ponto que chega. Porque antes de cobrar alguma coisa, antes de sacar o dinheiro da sociedade, você tem que depositar. No banco, você só saca depois que você deposita. Ou então você entra no cheque especial e aquele dinheiro não é seu. Não sei se você sabe, né? Aquele dinheiro não é seu, aquele dinheiro é do banco. Por isso que ele te cobra um aluguel chamado juros. Para depositar, você deposita valor. E quando você deposita valor, a sociedade fala, Olha, está cheio de valor aqui. Você quer tirar um pouquinho em forma de dinheiro? Aí você fala, quero. Legal, está aqui, ó. Aí você vai e retira valor em forma de dinheiro. Simples assim. Mas para isso tem que gerar valor. Eu queria trazer uma pessoa hoje que, assim, vocês devem ser muito gratas a essa pessoa. Vocês deveriam ser muito gratas a essa pessoa, mesmo sem conhecer. Porque sem ela, talvez muitos de vocês não estariam aqui. Porque eu mesmo não teria tido a capacidade de vender esse treinamento para vocês. Sem essa pessoa ter aparecido na minha vida. Todo mundo de pé. Eu quero que vocês recebam. Um grande mentor para mim. A pessoa que é responsável por fazer eu aprender muito sobre venda, sobre marketing, sobre legado. Eu quero que vocês recebam com muita energia, muito carinho. Conrado Adolfo! Muito bom, muito bom, muito bom. Podem sentar. Obrigado, 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 obrigado. Caramba, hein? É uma honra, né? Homem! Vou falar que é o primeiro evento presencial desde março de 2020 que eu estou fazendo. É aqui. Esse é Brunão, Brunão, aqui. Primeiro evento, hein? Primeiro evento. É uma honra estar aqui nesse primeiro evento. Porque lá em 2018, se eu não me engano, acho que foi 2018, eu sentei na mesma cadeira que vocês sentaram na formação de hipnoterapeutas. Não sei se vocês sabem, mas eu também sou formado pela Omni. E aconteceu uma coisa muito curiosa nessa formação, na minha formação, na minha turma. O meu tempo é muito escasso. Acho que... Tem que ajustar o microfone aqui. Acho que eu soltei aqui no microfone de algum... O meu tempo é muito escasso. Então, geralmente, quando eu vou num evento, num curso, o que que eu faço? Eu aviso. Olha, talvez eu não consiga ficar até o final. Eu aviso. Porque se o curso for ruim, eu chego... Ó, como eu disse, eu não vou conseguir ficar até o final. E eu, ó, vou embora. Eu valorizo mais meu tempo que meu dinheiro. Eu vou embora. E... E daí... Acho que está raspando aqui na barba aqui. E daí... É... Eu assisti o primeiro dia... Eu assisti o primeiro dia do evento, da formação. Liguei... Bom, é um tempo extenso. Eu liguei para a minha secretária e falei... Desmarca tudo o que eu tenho pelos próximos dez dias. E foi muita coisa desmarcada. Eu baguncei a minha agenda inteira, baguncei a vida da minha secretária, da minha assistente, na época, para ficar os dez dias. E eu realmente imergi. Porque eu entendi uma coisa. Eu já... Eu já vinha fazendo uma jornada longa aí de muitos anos de treinamento comportamentais, de estudo. E fiz... Eu fiz formação... Eu fiz Sofia Bauer. Eu fiz Stephen Paul Adler. Eu fiz... É... Coaching... Lá com a Arlene Davis. Eu fiz Tony, obviamente. É... Fiz... Fiz PNL com o Plínio. Fiz PNL com o Cláudio Lara. Fiz PNL... Fiz um para a Tishman e dois Master. Ou seja, eu já tinha feito muita coisa. Muita coisa. E sem falar que metade da minha biblioteca, e ela tinha mais de uns 600 livros, é que eu doei muita coisa. Hoje eu tenho menos de 100. Mas era metade comportamental, metade negócios. Então, eu já estudei muito sobre isso. Só que quando eu cheguei na formação da Omni, eu olhei para aquilo e falei. Isso é diferente de tudo que eu vi. Isso é muito mais poderoso de muita coisa do que eu vi. Gera um resultado muito maior e muito mais rápido, com muito mais profundidade de tudo que eu estudei. É lógico que tudo isso me preparou também para fazer uma formação melhor. E aí eu desmarquei os 10 dias. Por que eu estou contando essa história? Porque eu tenho 48 anos. Esse corpinho de 47, esconde um homem de 48. Eu tenho 48 anos. E eu já passei por poucas e boas. De... A minha vida... Eu nasci em uma família pobre. A gente não era miserável. A gente era pobre. Não tinha brinquedo. Não tinha dinheiro para... Uma vez por... Uma vez por mês, a minha mãe me levava... É, beleza. Vamos botar aqui depois a jeito aqui. Uma vez por mês... Uma vez por mês, a minha mãe me levava numa... Numa... Tinha uma padaria que tinha embaixo do prédio para comer pudim. Um pudimzinho desse tamanho. Não era um pudim. Era um pudim desse tamanho. Que devia custar, tipo... Sei lá... Cinco reais. Nem sei. Era um negócio desse tamanho. Eu passava meia hora comendo aquele pudim. Eu pegava uma colherzinha e eu ficava tirando, tipo... Tipo a camada de valência que a gente faz. Tipo, assim... O fio mais fino possível daquele pudim. Isso significa o quê? Que a gente realmente não tinha dinheiro. Porque aquele dia do pudim, que era o dia que ela recebia o salário dela, inclusive... Era o dia da festa. Então, para sair desse lugar até esse lugar, tem muito chão. Mas tem muito chão. E, numa dada hora, eu entendi que o que ia me fazer sair... Vamos ver aqui. Alô? Oi? 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 Ah, não. Alô? Oi? 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 Tá. Legal. Então, o que ia me fazer sair daquele lugar que eu estava e que eu falava, eu não quero viver nesse lugar, nessa condição de vida? Muito cedo eu entendi isso. Quando você é muito pobre, você meio que amadurece, tipo, velocidade 10x, né? É bem mais rápido. Eu olhei e falei, cara, eu não quero viver aqui. E eu fui entendendo que eu tinha que fazer basicamente três coisas. Três. Só três. Eu tinha que estudar muito, eu tinha que trabalhar muito, eu tinha que desenvolver a minha força mental para eu conseguir fazer direito as outras duas coisas. Acabou. Só isso. E aí eu comecei a fazer isso. De maneira insana. Estudar muito, trabalhar muito e me desenvolver o tempo todo. Então, com isso, eu fui galgando degraus. Quando você começa de muito baixo, você não tem velocidade, você vai construindo a velocidade aos pouquinhos, você não tem tração, porque tração é o que traz dinheiro. E aí você consegue colocar muita tração com dinheiro. Mas eu não tinha dinheiro, então eu comecei devagarinho, através do estudo. E eu fui me desenvolvendo. Então, quando eu falo que eu cheguei num evento da OMN, na formação, eu desmarquei tudo o que eu tinha nos próximos dez dias, muitas daquelas coisas que me trariam dinheiro, que me trariam negócios novos, vocês podem entender o quanto que foi importante para mim aquela formação. Muito importante. Então, eu estar aqui, no meu primeiro evento presencial, depois de um ano e tanto, desde março de 2020, para mim não só é uma honra, mas tem um significado muito especial. Porque aquele ponto ali da OMN fez uma mudança de rumos, em que eu pude me fortalecer muito mais. E se eu falei que desde pequeno eu faço três coisas, que é estudar, trabalhar e me fortalecer, na OMN, esse ponto de me fortalecer ficou muito mais forte. Muito mais forte para eu conseguir fazer as outras duas coisas de maneira muito mais assertiva, de maneira muito mais profissional, de maneira muito mais intensa e sem nenhum, sem nenhuma pinta de cansaço. As pessoas falam, Conrado, como que você consegue ficar nas imersões, nos meus eventos, três dias, agora é tudo online, mas a gente fez muito evento presencial, três dias de pé, sem parar, no mesmo pique, na mesma energia, de nove da manhã até duas, três, quatro da manhã, porque eu tenho isso aqui completamente, completamente não, né, completamente é uma palavra muito grande, mas muito equilibrado e controlado, principalmente porque eu aprendi exatamente aquilo que vocês aprenderam. Esse é o primeiro ponto. Faz sentido isso? Sim! Legal? Bacana? Legal. Segundo ponto. A gente está falando de comportamental, mas foi o comportamento que me fez colocar com muito mais intensidade e força no estudo, no trabalho, para fazer o meu negócio ficar cada vez maior. A gente agora, a gente já tem um tamanho razoável já, a gente agora em 2022, a gente vai para Portugal, então a gente vai entrar em Portugal como porta para a Europa, daí a gente vai, o plano é, a gente vai expandir na Europa, para depois a gente ir ganhando em euro e ir para os Estados Unidos para gastar em dólar. É, porque não dá para você ir para os Estados Unidos em real e tentar expandir no mercado mais competitivo do mundo. Não, eu prefiro ir para o lado direito para depois ir para o lado esquerdo. Então, é, mas o que significa isso? Quer dizer, primeira coisa, controle, controle disso daqui, para saber que o mundo é o quintal. O mundo é o quintal. Não é assim, eu estou na minha cidade, eu estava vendo aqui, quem que falou antes? Foi você que falou de, que tinha vergonha de rede social, que falou antes aqui de rede social? Quem foi lá? Foi você, tá, com uma máscara não dá para ver, tá. Então, legal, legal. O mundo é o quintal. O mundo é o quintal. Quando a gente olha para a nossa cidade, para o nosso nicho, para o nosso meio, e a gente acha que aquilo ali é grande demais, é porque a gente não está enxergando a grandiosidade, o quão grande isso que vocês fazem, eu aprendi, mas eu não faço, o que vocês fazem, pode alcançar. Para mim, o que vocês fazem pode mudar a medicina. E para mim isso é muito claro. Mas é muito claro. Principalmente porque boa parte das doenças que a gente tem são psicossomáticas. Então, se a gente atua diretamente na origem da maior parte das doenças, a gente consegue mudar muita coisa. Isso tem que ser escalado, isso tem que ser espalhado. É muito mais do que uma atividade. É muito mais do que, ah, eu me formei na OMNI e agora eu sou um autônomo. Não, cara. Você é um agente de mudanças que pode mudar a medicina. Que pode mudar a maneira que umas pessoas se cuidam. A maneira como os fármacos são distribuídos, a maneira como as farmácias atuam, a maneira como uma indústria, que é uma das indústrias mais fortes do mundo, que é a indústria da saúde, saúde, armas e financeira. São as indústrias, as maiores indústrias, e agora a tecnologia também, as maiores indústrias do mundo. Vocês são responsáveis por essa mudança. Eu não sei se vocês conhecem, tem uma história muito bonita, que é a história do Gedeão. Não sei quem conhece a história do Gedeão aqui. É uma história bíblica, né? O Gedeão, eu vou resumir aqui, ele tinha que, ele tinha um exército, tipo, 3 mil pessoas e tinha que vencer um outro exército de 30 mil. Só pra ficar bem resumido. E ele olhou e falou, cara, não vai dar. A gente tem 3 mil, eles têm 30 mil, não vai dar. E aí, ele orou ao Senhor e falou, Senhor, o que que eu faço? E aí, o Senhor falou pra ele, tem muita gente no teu exército. Oi? Explica melhor isso. Tem muita gente no Senza, tem muita gente aí. Tem gente demais, assim você vai perder. E, rapaz, tá bom. Aí, ele chegou e falou, olha, pessoal, o seguinte, 3 mil pessoas. A gente vai enfrentar um exército de 30 mil pessoas. Então, eu sei que talvez vocês estejam com medo. Então, aqueles que estiverem com medo, dê um passo à frente. Podem ir pra casa, sem nenhuma punição, sem nada, pra que vocês vejam suas famílias e tal. Então, quem quiser ficar, fique. E daí, tipo, 2 mil pessoas deram um passo à frente. Aí, o exército ficou com mil pessoas. E daí, ele falou, olha, agora só tô com mil pessoas. E aí, como é que faz? Ele falou, tem gente demais. Eu falei, meu Deus. Meu Deus, não, meu Deus, é estranho, né? Caramba, tem gente demais, como assim? E aí, ele chegou e falou, bom, vamos fazer o seguinte, então. Vamos caminhar. E aí, começaram a caminhar pelo deserto. Caminhar pelo deserto, caminhar, caminhar, caminhar. Depois, tava todo mundo exausto, com sede. Apareceu um lago. E daí, um monte de gente, eles, né? Aqueles mil começaram a correr pro lago pra beber água. E só que teve uns que largaram lança, largaram escudo e foram lá desesperados. E outros, não. Outros, segurando o escudo, segurando a lança, foram beber água, mas ainda segurando o escudo e a lança. E daí, ele viu que tinham os descuidados, que foram aquelas pessoas que largaram tudo e saíram correndo. E daí, essas pessoas ele mandou pra casa e, no final das contas, ficou com 300 guerreiros. Esses 300 ganharam a guerra. Porque, obviamente, que aconteceram outras coisas no meio do caminho. Mas a questão é, vocês são os 300. Vocês estão entendendo isso? Vocês são os 300. Só que aqui existem os descuidados. Na verdade, não. Vocês são os mil, vai. Vocês são os mil. Ou os 3 mil, talvez. Aqui existem os envergonhados. Aqui existem os descuidados. A grande questão é, o quanto que uma pessoa, uma, só uma, consegue fazer de movimentação e mudança no mundo. A gente tem vários exemplos, né? E eu estou falando de histórias bíblicas. A gente pode começar falando de Jesus Cristo. Mas a gente pode falar também de Mahatma Gandhi. A gente pode falar de Marshall Luther King Jr. Uma pessoa. O quanto que ela muda. E 30 pessoas. E 50. E 100. E 200. E 300 pessoas. Completamente comprometidas com aquilo que é o legado e a missão que elas querem levar para o mundo. Então, não existe, a partir daí... Você tem filhos? Você tem família? Esposa? Família? Pais? Mãe e irmã. Vamos pegar sua mãe, então. Se a sua mãe, qual o nome dela? Sílvia. Se a dona Sílvia tivesse com um problema muito grave e você tivesse que gravar um vídeo, uma mídia social, para salvar a vida dela, você gravaria? Lógico. Você entendeu? Não tem nada a ver com a vergonha. Não tem nada a ver com o medo. Não tem nada a ver com... Não tem nada a ver. Tem a ver com a vida que você vai salvar lá na outra ponta. Então, vocês têm o dever de fazer direito. Não é uma escolha. Acabou. A escolha foi antes de fazer a formação. Aí vocês tinham uma escolha. Depois que vocês fizeram a formação e vocês entenderam o poder que isso tem, acabou a escolha. Acabou. Você não entendeu? Acabou. Quando você recebe o dom, quando você recebe o conhecimento, quando você recebe o gift, esquece, cara. Acabou a escolha. Ou você faz, ou, por dentro da sua vida, você vai negar aquilo que poderia ajudar milhões de pessoas. Eu não tenho escolha. A partir do momento que eu tenho a comunicação, o conhecimento, e eu posso ajudar empresas, autônomos, profissionais liberais, a terem uma vida mais digna e promover essa dignidade para os seus entes e para a sociedade, acabou a minha escolha. Eu não tenho escolha. Acabou. A minha escolha foi antes de eu estudar tudo que eu estudei. Aí eu tinha alguma escolha. Depois que eu estudei, eu não tenho o direito de negar para o outro o conhecimento que eu adquiri e as habilidades que eu desenvolvi. Não existe escolha. Entenderam isso? Faz sentido? Sim. Faz sentido? Então, o que eu vou ensinar para vocês aqui é mais uma camada de habilidades em algo que vocês já tomaram como caminho e que já não tem escolha. Se eu vou continuar por esse caminho ou não. Vocês sabem o poder que isso tem. Eu sei o poder que isso tem. Se vocês quiserem realmente cumprir a missão pela qual você está sentado nessa cadeira aqui, você não tem escolha. Você vai fazer apesar do medo, apesar da vergonha, apesar do que você acha que os outros talvez pensem que você disse quando você falou aquilo que você tinha dito. Não tem a ver com isso. Tem a ver com a Dona Maria, tem a ver com o seu João, tem a ver com o seu Pedro, que estão em sofrimento lá do outro lado. E você é a pessoa que pode ajudar de uma maneira muito mais eficiente do que um monte de picareta que tem por aí. Mas um monte. Mas um monte. A pessoa que está precisando de ajuda, ela vai procurar ajuda em alguém. Seja em você, seja em outras pessoas competentes também, lógico, mas seja nos muitos picaretas que tem por aí. O fato de você não ajudá-la, você abre uma brecha para que ela seja enganada. Tem uma frase que eu gosto muito, que é do Martin Luther King Jr., que ele fala o seguinte. Para que o mal vença, basta que os bons não façam nada. Dói, né? Dá uma pontada aqui, né? Ui! Para que o mal vença, basta que os bons não façam nada. E o que quer dizer isso? Que a gente não tem que ser só bonzinho. A gente não tem que só não fazer coisas erradas. Isso é o mínimo. Isso aí é o básico. Isso aí não é um mérito. O mérito é você impedir que os outros façam coisas erradas. Você lutar contra a injustiça. E não simplesmente fazer o que é justo. Fazer o que é justo é o básico, é o mínimo. Deveria ser o default, assim. Você está vivendo, logo você faz o que é justo. Agora, quer dar um passo além? Impede também a injustiça. Vocês têm esse poder. Vocês têm agora... Como é que é? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Tio bem, não é verdade? É isso aí. Vocês têm o poder. Então, o que eu vou ensinar para vocês aqui é como que vocês amplificam esse poder. Como é que vocês levam isso para o mundo? Porque não é mais uma escolha. A partir do momento que vocês entenderam o poder que vocês têm, não é mais uma escolha. Talvez alguns não tenham entendido o poder que têm. Aí, é um outro ponto que é, Conrado, eu não confio o suficiente em mim para executar essa transformação. Mas você já sabe que a transformação existe. Então, é um problema que você tem que resolver com você mesmo, a partir daquilo que você aprendeu. O primeiro paciente, o primeiro cliente, quem é? Você mesmo. Esse é o primeiro cliente. Lembra? O que eu falei quando eu era criança? Eu descobri que eu tinha que fazer três coisas. Estudar, trabalhar e... Me desenvolver. Eu posso até falar uma outra palavra. Me curar. Porque quando você vive uma vida muito difícil, você traz o passado com você e depois você tem que fazer as pazes com ele. Porque você traz brigando, né? Você fica brigando com ele o tempo todo. Você tem que fazer as pazes. E fazer as pazes significa se curar. E para você se curar, você tem que ser o seu primeiro paciente. Você tem que ser a primeira pessoa que você ajuda. Para daí você ajudar os outros. Faz sentido? Sim. Legal? Maravilha? Então, é isso, meus amigos. Isso aqui foi só uma introdução. Tá? Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. É só uma introdução. E o mundo precisa de vocês. Principalmente um mundo doente como a gente tem. Você está falando da Covid, Conrado? Não. Não estou falando da Covid. Existem doenças muito piores. O mundo está doente. Eu vi um título de um livro que é O que é a serção em um mundo doente? Eu acho que é isso o título do livro. E aquilo me impactou muito porque eu fiquei me perguntando É verdade, né? O que é estar no padrão numa coisa completamente louca? O que é estar são num mundo doente? O que é ser considerado saudável? Me chamem de louco. Prefiro. Porque me chamar de padronizado em um padrão maluco é uma coisa que eu não quero ser. Me chama de louco. Me chama de estranho. Me chama de, sei lá, como é que é? A propaganda do Steve Jobs lá Peças Redondas em Buracos Quadrados, né? A propaganda do Think Different. Me chama de louco. Me chama de esquisitão. Sei lá. Mas não me chama de normal. Porque o normal é muito estranho. Na verdade, não me chama de comum, né? Porque o comum não é normal. Então, me chama de estranho mesmo. Eu estou fazendo uma coisa que eu acredito. Enquanto você fizer aquilo que você acredita, você vai estar em paz com você mesmo. Agora, quando você começar a ouvir as críticas dos outros que estão no normal, mas um normal completamente doido, completamente anormal, e você quiser se enquadrar naquele normal lá, cara, você está indo para o caminho errado. Vamos para o caminho da loucura. Então, pelo amor de Deus, vamos tirar aquela normalidade doida que está lá. Vamos sair dali. Me chamem de esquisitão, então. Quando eu larguei a faculdade, o pessoal me chamou de louco. Falei, não, cara. Isso aqui é uma fábrica de moer gente, pelo amor de Deus. Deixa eu ir para um lugar que eu vou ajudar as pessoas e não vai ser moído por aqui. É isso. É muito maior do que você. É muito maior do que você. Porque é algo que está acima de você. É muito maior do que você. Está acima de você. E você sabe o poder que isso tem. Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que se curar, você tem que se desenvolver. E o que eu vou falar aqui são ferramentas para que você pegue tudo isso que você tem e você escale isso para o mundo. Porque precisa, o mundo precisa disso. Com muita tranquilidade, com muita serenidade, sem afobação, sem desespero. um outro ponto aqui que é interessante. Se você se você ver algum vídeo meu quando eu tinha lá meus não é o quê? 2005, 2006, quando eu comecei a falar de marketing digital, você vai ver um cara muito mais afobado, com muito mais pressa. só que eu entendi uma coisa ao longo do tempo, você não vence o tempo. Se tem uma coisa que você não consegue vencer é o tempo. Você pode vencer um monte de coisa, mas o tempo não dá, não tem como, impossível. Você não tem que querer vencer o tempo, a vida é longa, guarda essa. A vida não é curta, a vida é longa, ela é muito longa. A gente vai viver até os 150, se bobear. Talvez mais, a medicina está melhorando cada vez mais a parte boa, está melhorando cada vez mais. Então, sem afobação, fazendo o teu, sem comparação. O Samuca falou aqui, você olha e fala, não sei falar em público, você entra no mecânico de comparação. Cada um tem um estilo de falar em público. Cada um tem um estilo. E o estilo muda na própria pessoa. O que é não saber falar em público? O que é não saber se comunicar? é você olhar para o Silvio Santos e falar o seguinte, nossa, ele é um bom comunicador. Já que eu não me comunico como ele, eu sou um péssimo comunicador. Cara, o Silvio Santos faz isso há 188 anos. Você quer se comparar com ele, é isso mesmo? Tem certeza? Joga o teu jogo. Entra no teu próprio game. Não fica no game dos outros. Porque no game do outro você nunca vai vencer. Você nunca vai me vencer no meu game. Impossível. O jogo é meu. agora você se vence no seu game. Eu não consigo te vencer no teu game. Eu não consigo te vencer no teu game. Não dá. O jogo é teu. Ali você vence. Então, não vai para o game do outro. Fica no teu próprio jogo. No teu próprio jogo. Mas a questão do afobado, né? Eu era muito afobado. Eu com 22 anos era um animal. Era um animal. Eu virava a noite, assim, virava a noite, eu ia para a balada, 22 anos, o que você faz? Você vai para a balada, né? Eu ia para a balada, virava a noite, começava a trabalhar no dia seguinte, dormia no banheiro, ia para o banheiro, dormia, acordava, voltava. Tem gente rindo, nossa, eu fiz muito isso, eu fiz muito isso. Eu era um animal. Eu era um animal. Agora, o que eu consegui dos meus 22 até os meus 30 e poucos anos? nada. Só cansaço. Só cansaço. Eu não era eficiente. Eu era descuidado. Eu era muito afobado. Eu não parava e pensava no que eu estava fazendo. Eu não era responsável para levar a minha missão a sério. Quando eu comecei a ser responsável para levar a minha missão a sério, aí eu comecei a ser eficiente. Aí eu comecei a acumular. e lembrem-se, a riqueza não está no ganho. A riqueza está no acúmulo. Não é no ganho. Você pode ganhar um milhão de reais. Aí você gasta tudo. Porque o dinheiro acaba, você vai pagando o conto e tal. Se você não ganha de novo, acabou o dinheiro. Então, não é no ganho que você fica rico ou rica. É no acúmulo. É camada após camada. Com serenidade, com tranquilidade, mas colocando uma em cima da outra. parece que não está acontecendo nada. Mas quando você vê, você subiu um tanto assim. Dentro do teu jogo, fazendo aquilo que você acredita e, primeiro, disciplina. Segundo, perseverança. Terceiro, saber onde quer chegar, né? Vamos botar aí, disciplina, saber onde quer chegar e corrigir a rota aprendendo com os próprios erros. Se você não aprender, você vai errar o tempo todo. Disciplina e perseverança. Continua, continua, permanece, permanece. Segundo, saber onde você quer chegar. Não é o lugar onde o outro quer chegar. É onde você quer chegar. E terceiro, corrigir a rota a partir dos próprios erros. Se você fizer isso, não tem segredo do sucesso. É isso aí. Acabou. Sabe onde você quer chegar, continua e corrige os erros através do... olhando... Corrige a rota a partir dos próprios erros. Acabou. Simples assim. Simples assim. Acabou. Acabou. É só isso. É só isso que você tem que fazer. Todo dia. Entenderam isso? Todo mundo comigo? Excelente. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco de vendas, então. Não dá para falar de vendas sem falar o porquê dela, né? Aqui eu falei o porquê. Não é a venda. Cara, o que é o dinheiro, cara? O que é o dinheiro? É engraçado que a gente só fala de dinheiro quando a gente não tem dinheiro. Quando você tem dinheiro, você não fala mais de dinheiro. Não é? É isso, né? Quando você não tem, você vai ficar desesperado pelo dinheiro, pelo dinheiro. Cara, para com essa paranoia. O dinheiro vai vir quando você, quando a sociedade quiser te dar esse dinheiro. Enquanto a sociedade não quiser te dar esse dinheiro, ela não vai te dar. Não adianta. Mas quando que a sociedade passa a querer te dar esse dinheiro? Quando você muda a vida de alguém em algum aspecto. isso que eu falei aqui fez minimamente vocês refletirem a respeito do próprio caminho de vocês? Sim! Vocês estão refletindo? Sim! Estão anotando e falando, cara, talvez eu pudesse mudar essa minha atitude. Isso já gerou algum valor na vida de vocês. É por isso que eu estou em cima desse palco. Porque eu não me preocupo com o dinheiro. Lógico, eu tenho maneiras de fazer disso que eu faço, dinheiro. Mas a questão não é o dinheiro. A questão é o que eu faço. E depois, como que eu transformo isso que eu faço em dinheiro? Ah, existem diversos meios. Existe palestra, existe... Não que eu tenha cobrado pra vir aqui, obviamente que não. Mas tem palestra que eu cobro, sim. Cobro bem. Existe palestra, existe vender livro, existe vender consultoria, existe vender curso. Um monte de coisa. Pra fazer esse dinheiro. Mas antes do dinheiro em si e antes do produto que converte aquilo que você sabe, aquilo que você tem de conhecimento e habilidade em dinheiro, antes do produto, você tem que saber a coisa. Se você não souber e se você não realmente se preocupar de maneira profunda e absoluta com o outro, você não consegue transformar isso em dinheiro através de um serviço ou de um produto. Porque o isso é fake. O isso é falso. Não existe o isso. A preocupação genuína. Antes de fazer o dinheiro, você tem que ter a preocupação em ajudar o cara. E daí ele vai querer te dar o dinheiro. Tem gente que manda e-mail pra mim perguntando o seguinte, Conrado, qual é a tua conta? Vou depositar um dinheiro pra você, cara. Nunca comprei nada de você. Eu tô me sentindo envergonhado do tanto de conteúdo que eu já te consumi no YouTube, nas lives. Me dá a tua conta que eu vou te depositar um dinheiro. Não, não precisa. Que isso? Mas olha só, né? Olha o ponto que chega. Porque antes de cobrar alguma coisa, antes de sacar o dinheiro da sociedade, você tem que depositar. No banco, você só saca depois que você deposita. Ou então você entra no cheque especial e aquele dinheiro não é seu. Não sei se você sabe, né? Aquele dinheiro não é seu. Aquele dinheiro é do banco. Por isso que ele te cobra um aluguel chamado juros. Pra depositar, você deposita valor. E quando você deposita valor, a sociedade fala, olha, tá cheio de valor aqui. Você quer tirar um pouquinho em forma de dinheiro? Aí você fala, quero, legal, tá aqui, ó. Aí você lá e retira valor em forma de dinheiro. Simples assim. Mas pra isso tem que gerar valor. Só que, muitos de vocês, eu sei que já geram valor. A questão, aí é a próxima, é, como que eu deposito? Como é que eu deposito, Conrado? Porque a questão é, de repente você tem um conhecimento incrível, você gera uma transformação incrível, mas você não sabe onde depositar. Você não sabe como chegar nas pessoas e ajudá-las. Você não entende esse mecânico, porque tem um mecanismo, né? Tem um mecanismo. E se você não sabe como depositar, você nunca vai conseguir sacar. Porque você não está conseguindo colocar esse valor na sociedade. Colocar esse valor nas pessoas. E daí você não tem como sacar. é como se você tivesse um dinheiro para investir, mas você não sabe onde. Você não sabe onde fica o banco. Você não sabe onde fica a XP. Você não sabe. Você está com o dinheiro na mão aqui. Cara, eu tenho isso aqui para mim. Onde que eu deposito isso? A primeira coisa que eu vou explicar para vocês é como depositar. Para depois explicar como sacar. São coisas diferentes. Entenderam isso? Tudo bem? Todo um comigo? Sim! Legal. Então, vamos pensar o seguinte. O que muda? Quando a gente estava na era feudal e para trás, a moeda, o fator de riqueza era a terra. Quanto mais terra você tivesse, mais riqueza você tinha. Era a terra. Então, tinha que ter terra. Tanto que os romanos, os mongóis, os conquistadores, estranha essa palavra, conquistadores, para caras que entravam, matavam, saqueavam e ocupavam. Estranho, não é? É diferente essa palavra. O colonizador também é uma palavra diferente também. Então, vamos usar a palavra para ser didático, para lembrar da escola. Então, quando os colonizadores, os conquistadores chegavam no lugar, eles chegavam para conquistar a terra daquele lugar. Essa era a unidade de riqueza. só que, a partir do momento que veio a Revolução Industrial, a gente começou a ter como unidade de riqueza não mais a terra, mas a produção. E aí, a produção, ela foi baseada no aço. Quanto mais aço você produzia, quanto mais aço você tinha, mais dinheiro você tinha. E a gente está falando de início do século XX, 1900 bolinha. Então, a gente está falando de Dale Carnegie, a gente está falando de Andrew Carnegie, a gente está falando de Ford, a gente está falando de Vanderbilt, a gente está falando dos grandes, do Rockefeller, dos grandes industriais. A riqueza era o aço, era o metal. Só que, a partir da década de 80, Alvin Toffler, na terceira onda, falou o quê? Agora a gente entrou na era da informação. Não é mais a era industrial. O que tem valor é a informação. A terra continua valendo, o aço continua valendo, mas agora apareceu uma moeda nova. Informação. Década de 80. Agora, olha quanto tempo que a terra era a unidade de riqueza. Olha quanto tempo que o aço ficou sendo a riqueza. Agora, olha quanto tempo que a informação passou a ser a unidade de riqueza. Cada vez mais, a gente está acelerando a mudança da unidade de riqueza. Terra, aço, informação. Década de 80. Só que, com a internet, a informação explodiu e as pessoas não aguentam mais a informação. É muita informação. Não dá. Você não quer fazer mais um curso. O que você quer é, cara, como é que eu vou usar isso no meu negócio? Como é que eu vou usar isso na minha vida? Como é que eu vou usar isso para ter uma transformação no meu corpo, na minha mente? Como? Então, a gente começa a entrar numa era diferente. Não é mais a era da informação. é a era da transformação. As pessoas querem se transformar a partir da informação. A informação continua valendo, o aço continua valendo, a terra continua valendo, mas agora, tudo isso tem um objetivo, a transformação. Muita gente acha que ela vai se transformar sendo rica, então ela quer ganhar dinheiro, porque ela fala, cara, sem dinheiro eu não consigo me transformar, porque ela não tem o caminho, ela não sabe que a transformação está aqui dentro. Então, ela continua nas moedas anteriores, na terra que vale, no aço que vale, na informação que vale, e ela consome informação desesperadamente para conseguir entender onde que está o tal do pulo do gato, para daí ela se transformar. Mas ela não quer o dinheiro, ela não quer a terra, ela não quer o aço, ela quer ser feliz, ela quer ficar melhor com a esposa ou o marido, ela quer lidar melhor com as dores dela, é isso que ela quer. Ela não quer o dinheiro, ela quer ser feliz, e ela acredita piamente que é o dinheiro que vai fazer isso por ela. Tem uma frase do Jim Carrey, que ele, e o Jim Carrey meio que deu uma pirada forte assim, ele tem uma frase que é muito forte, ele falou o seguinte, todo mundo deveria ser famoso um dia para descobrir que não é isso, que não é isso que ela quer. Todo mundo deveria ser rico, famoso, para descobrir que não é isso que ela quer, ela quer uma outra coisa. A gente não está numa era de mudanças, a gente está numa mudança de eras. É um outro jogo muito mais profundo, a gente não está numa era de mudança, ah, nossa, uma era de mudanças, não é uma era de mudanças, a mudança é tão grande que na realidade é uma mudança de eras, não uma era de mudança. A gente está saindo da era da informação e a gente está indo para a era da transformação, as pessoas querem se transformar, elas querem se transformar, só que elas não sabem o caminho, elas estão na era da informação, muitas, na era industrial, na era da terra, tem uma outra coisa, o futuro não chega ao mesmo tempo para todo mundo, não chega, tem gente que ainda está na era industrial, não entrou na era da informação ainda, tem gente que ainda está na era da terra, não entrou na era nem industrial ainda, o cara está agrário lá, plantando lá para comer, o futuro não chega ao mesmo tempo para todo mundo, só que ele vai chegando, então tem gente que fala, cara, eu quero uma vida melhor, e é engraçado que você percebe isso desde a década de 80 quando começou com os grandes treinamentos comportamentais nos Estados Unidos, começando, na verdade um pouco antes até começando com Ernst & Gale, começando com Dale Carnegie, eles começaram uma indústria de desenvolvimento pessoal, sendo exponenciado pelo Tony Robbins, Jim Rohn, e um monte de gente, e agora, agora não, há algum tempo chegou no Brasil, com os grandes eventos de formação em coaching, IBC e por aí vai, depois começou o Paulo Vieira, os grandes eventos, repetindo a história lá nos Estados Unidos, é a mesma coisa, agora olha para a Europa, olha para a Europa, a Europa é mais antiga, é bem mais antiga, o que que eles estão buscando lá? Menos horas de trabalho, muito mais, eu estava na França, e daí, uma cena incrível, numa hora do almoço, um grupo razoável de pessoas, em duplas, em três, em quatro, no Seno, tomando vinho, estendendo uma toalha, tomando vinho, na beira do Rio Sena, eu olhei para aqui, eu falei, meu, o que que é isso? Eu moro no Brasil, eu não estou acostumado com essas coisas, imagina, você imagina o pessoal na margem do Tietê aqui? Difícil imaginar um negócio desse, o cara bota uma garrafa de vinho, passa uma tomadinha e leva a garrafa de vinho do cara, não dá, é violência, é outra realidade, a gente ainda está na realidade da luta pela sobrevivência, no Brasil, o futuro também não chega ao mesmo tempo para todo mundo, só que tem muita gente que já está lá, que já está lá, que já está na era da transformação, ele já quer se transformar e ele entendeu que a informação sozinha não consegue fazer isso por ele, precisa de alguém para guiar esse cara, para guiá-lo da era da informação por uma ponte para chegar na era da transformação, ele não sabe pegar essa ponte sozinho, ele não sabe, ele não sabe onde fica, ele não sabe como usar aquilo, vocês são o guia, vocês não são o transformador, vocês são apenas o carteiro, você não é a mensagem, você não é o destinatário, você não é o remetente, você é só o carteiro, você pega a mensagem do lugar e leva para outro, entrega e vai embora cumprir o seu próximo trabalho, você é apenas o carteiro, e tem muita gente precisando desse carteiro, desse guia, tem muita gente precisando e vai ter cada vez mais, porque o mundo está cada vez mais louco, com a Covid ele piorou ainda, ficou mais doido ainda, é só a gente ver o que está acontecendo no nosso próprio país, e eu não vou falar de governo, pró, contra, eu não sou a favor de nenhum governo, eu sou a favor do bem-estar do ser humano, não interessa quem está lá em cima, interessa é, está fazendo o bem ou não, cara, tem gente mal e tem gente bem, mas peraí, se tem gente mal, a gente tem que olhar para isso, não interessa quem está certo ou errado, interessa é, tem gente sofrendo, cara, então vamos olhar para quem está sofrendo, tem alguma coisa errada ali, como é que a gente conserta aquilo dali, o sistema não está funcional, ele está quebrado, 19 milhões de pessoas na miséria, é muita gente, é quase 10% da população do país, é muita gente, o sistema está quebrado, a gente tem que consertar o sistema, e vai depender da gente, então, a partir do momento que a gente entende que a gente está numa mudança de eras, e você é o guia para tirar uma pessoa da era da íntegra, formação, consumindo livro de autoajuda como se fosse café da manhã, ler, no dia seguinte nem lembra, você lembra o que você comeu no café da manhã de ontem? Se você toma o mesmo café, até você lembra, mas, não, eu tomei o que eu disse mas eu nem lembro, é livro de autoajuda, é por isso que a autoajuda vende tanto, porque tem coisa boa, mas tipo 90% é ruim, é péssimo, é a cópia do outro, é a cópia dos outros dois que juntou, que copiou em mais um, aí o cara copiou a cópia, tem um livro chamado Simulacro e Simulação, o que esse livro fala? Ele fala da simulação, que é a cópia, mas fala do simulacro, que é a cópia de água que não existe, que é tipo a Barbie, sabe a menina que quer ser a Barbie? Ela faz operação plástica para ser igual a Barbie, gente, a Barbie não existe, a Barbie é uma boneca, foi inventada pela Matel, eu lembro, isso é um simulacro, é a cópia de alguma coisa que não existe, tem muito livro que é assim, detalhe, e tem gente se guiando por esses livros, essas pessoas estão buscando desesperadamente um guia, um guia, e lembra, você não tem mais escolha, você já aprendeu a ser guia, agora você tem que ser, e como que você faz isso? Depositando, antes de sacar, como é que você deposita? A maneira mais fácil de você depositar hoje é conteúdo, é simples, você pega o seu celular e você grava, e daí, eu tenho certeza que algumas pessoas aqui voltam para o padrão anterior falando, mas eu tenho vergonha, cara, a gente já passou dessa fase agora, a gente está meia hora falando aqui, essa fase foi no início, a gente já passou, acabou a vergonha, quando você sentir vergonha, eu vou te dar um pensamento de presente aí, para ele vir junto com o eu estou com vergonha, o pensamento de presente é, e quem disse que é a respeito de você? O que que te disse essa sandice que é a respeito de você? Ah, o meu cabelo não está bem, quem disse que é a respeito do seu cabelo? Ah, mas é que a minha voz não ficou boa, quem disse que é a respeito da sua voz? É que eu gaguejei, quem disse que é a respeito do seu gaguejado, da sua fala perfeita? Quem que te falou essa idiotice? Quem disse que é a respeito de você? É muito ego isso, é a respeito de mim, a minha roupa não está boa, a minha luz não está ideal, o meu cabelo não está legal, que coisa egóica essa daí, cara, que idiotice, que imbecilidade isso, tem um cara lá do outro lado desesperado, por poucas palavras que você possa falar, e que se você tem medo ou vergonha de falar, porque você não valoriza o suficiente essas palavras, a importância delas, e você vai deixar um outro cara órfão dessas palavras, porque o teu cabelo não está legal, faça-me o favor. Eu quero que, depois vocês assistam como exercício, alguns vídeos meus, quando eu comecei a gravar vídeo, tem um que é como ganhar dinheiro com o Google, um fundo laranja, eu não sei se alguém, alguém já viu aqui? Alguém já viu? O vídeo, já viu aqui? Tem gente que viu aqui, você já viu aquele como ganhar dinheiro com o Google, aquele fundo laranja? Nossa, que coisa horrível, né? O tempo foi muito generoso comigo, não é verdade? Eu fazia assim, e eu, magro, hoje eu engordei, eu sou magro ainda, mas imagina eu falando que eu era magro, imagina isso, eu era esquelético, era pele e osso, não tinha dinheiro, então, a gente estava lutando como podia. Eu tinha um Acer, lembra do Acer? Eu acho que era da CCE, o Acer, era um notebook, CCE, daquela marca CCE, CCE falam que é continuo comprando errado, né Cristiano? CCE, né? Eu lembro que o pessoal falava, era um Acer, com aquela câmera horrorosa, aquela câmera vagabunda, e daí eu fui contratado para gravar um, era uma, sabe aquelas revistas que tinham um DVD dentro? Era para pagar menos imposto, porque o imposto da revista era menor do que o DVD, então os caras colocavam o DVD na revista. E daí, eu, era um vídeo em que eu ensinava como ganhar dinheiro, com o Google. Então, eu estava assim, aqui o fundo laranja, eu sentado em uma mesinha, um terno que era maior do que o meu, porque eu tinha comprado usado, porque eu não tinha dinheiro para comprar terno novo, e aí eu falava assim, olá, a câmera está lá, eu estava assim, olá, meu nome é Conrado Adolfo. Controla, 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 hoje, eu vou falar para você, lembra do Spectrum Man, que tinha o Dr. Gorky? Caras, matem Spectrum Man, era isso, eu era o Dr. Gorky, eu vejo isso hoje no YouTube, às vezes, tem aí, tem aí, põe aí, põe aí, põe aí, por pouco tempo, para não passar muita vergonha, tá? Oito segundos só, por favor. Olha isso, é feita daquela 70, isso aí, né? A partir desse momento, a gente entra, não numa área técnica, mas numa área de marketing, qual o meu mercado? Como que eu ativo? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tira, 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 tira esse negócio, tira esse negócio, tira esse negócio, tira esse negócio, gente, obrigado, obrigado, olha gente, quando você estiver desanimado, quando você estiver achando que nada vai dar certo, pense em mim, pense nesse vídeo aí, se ele conseguiu, eu consigo também, se ele conseguiu, qualquer um consegue, era aí, estava lutando com as armas que eu tinha, naquele momento, era só isso que eu tinha, o lancié, nunca foi a respeito de mim, uma época foi sim, lógico, mas dada hora eu entendi que não era, foi a respeito, eu tenho um vídeo no YouTube, que é o Como Ter Uma Mente Inabalável, uma palestra que eu dei, ela contém um grama, que nem existe mais, não sei se quem viu esse vídeo aqui, Como Ter Uma Mente Inabalável, algumas pessoas viram, tem 5.2 milhões de visualizações, esse vídeo, uma palestra de 50 minutos, tem, sei lá, milhares de comentários, tem comentário lá, que é assim, eu estava pensando em desistir de tudo, mas agora, eu voltei a ter, a alegria de viver, alguma coisa assim, desistir de tudo, para mim, não é simplesmente desistir de fazer a faculdade, é bem mais sério do que isso, bem mais forte do que isso, e tem muitos comentários assim, muitos, não é a respeito de ter uma mente inabalável, é a respeito de uma pessoa ver aquele vídeo, e de repente, mudar a chave, e daí ela muda, a maneira como ela vê o mundo, ela muda a percepção, e mudando a percepção, ela muda as atitudes, muda o resultado, etc, é a respeito desse cara, é a respeito dessa pessoa, que está pensando em desistir de tudo, é a respeito daquela mãe, que perdeu o filho, e que ela não vê mais sentido na vida dela, é a respeito, daquele, daquele cara, que, que a mulher se separou dele, e, ele não sabe o que fazer, porque ele está perdido, é a respeito da criança, do jovem adulto, para entender o que está sendo dito ali, que, mora numa comunidade, e ele não tem a mínima ideia, de como ele vai sair dali, mas, o bandido está sempre perguntando para ele, e aí, vamos entrar para o negócio? E ele não sabe, se ele fala sim ou não, porque se ele fala sim, ele vai ganhar dinheiro, mas talvez ele morra, e se ele falar não, talvez ele morra, é a respeito disso, é a respeito desse cara, é a respeito do cara, que está completamente fora, da nossa bolha, porque a gente vive numa bolha, não dá para falar, que a gente estar aqui, no meliar, numa sala com ar-condicionado, todo mundo bem vestido, postura do adulto, e anotando, com máscara, o mundo não é isso daqui, o mundo é muito diferente, isso daqui, a gente tem o dever, de colocar mais pessoas, dentro da nossa bolha, até que não faça mais sentido, ser uma bolha, porque vai estar todo mundo, dentro dela, ao invés, da gente cada vez mais, diminuir a nossa bolha, tirando gente dali, porque, essas pessoas aqui, eu não quero, eu vou manter a minha bolinha, cada vez menor aqui, e vou ficar só eu, dentro dela, eu e mais alguns amigos, e a gente vai viver feliz aqui, é a respeito, de colocar gente na bolha, e não tirar a gente da bolha, e para isso, a gente tem que se expor, a gente tem que falar, aquilo que a gente sabe, e a partir, do momento, que a gente fala, aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente acredita, é que a gente começa, a colocar mais gente, dentro dessa bolha, que é a bolha de, você não precisa, recorrer, a bandidagem, você não precisa recorrer, a alguma coisa, que vai te fazer mal, você mesmo consegue, de algumas coisas, obviamente, você mesmo consegue, se resolver internamente, você consegue se resolver, para outras, você não vai conseguir, se resolver sozinho, mas eu posso te ajudar, e para outras, cara, você quebrou um braço, você vai sair para o hospital, então, a partir do momento, que você distribui, o teu conhecimento, você está depositando, o valor, na conta, da sociedade, só que, pode acreditar, essa conta, você vai ter que depositar, mais, para você começar, a sacar, senão, você não vai ter, o suficiente para sacar, e daí, tem muita gente, que fala o seguinte, nossa Conrado, eu estou aqui, estou tentando vender, e tal, mas eu não estou conseguindo, ter resultado, a primeira pergunta, que eu faço é, vem cá, você tem conta no banco? tenho, se você, for lá agora, e quiser tirar, 20 milhões de reais, você vai conseguir? imagina, agora, não tenho tudo isso, porque você não depositou, a sociedade é um banco, é um banco, as pessoas, tem os seus dinheiros, nos bolsos delas, se você, se você depositou, na mente delas, elas, te dão dinheiro, porque, é o, é o, é o obrigado, mais forte, que ela consegue te dar, porque algumas vezes, a palavra obrigado, não é o suficiente, não cabe, tipo, cara, esse cara me deu muito, falar obrigado, é muito pouco, obrigado, nossa, não, tem que ser, obrigado mesmo, não está dando ainda, cara, muito obrigado, cara, vou comprar um negócio desse cara, eu vou pedir para ele me ajudar, eu vou chamar ele para junto de mim, por quê? Porque ele já me gerou valor, antes mesmo de eu contratá-lo, isso tem a ver sim, com o conteúdo, Conrado, mas, eu não consigo vender, sem a pessoa me conhecer, consegue, logo que consegue, a pessoa não te conhece, a pessoa vai lá e te compra, a gente vai no mercado e compra marcas que a gente não conhece, normal, mas a questão é, tem que ter mais recurso para investir, e, o dinheiro acelera o tempo, dinheiro e tempo, são moedas que, quanto mais dinheiro você põe, mais gente você atinge, mais gente compra de você, anúncio, mesmo sem te conhecer, porque de cada 100, uma compra de você sem te conhecer, mas, talvez você não tenha dinheiro para atingir os 100, você tem dinheiro para atingir 10, para atingir 10, você tem que, colocar uma moeda diferente, essa moeda é conteúdo, claro, mas eu invisto em anúncio, mesmo assim, eu não estou vendendo, o quanto que você, de fato, depositou, a partir do momento que você começa a depositar, e mais gente, começa a te conhecer, mais gente, começa, a, a ter transformações, lembra da, da questão da terra, do aço, da informação, quem tinha muita terra, tinha muita riqueza, quem tinha muito aço, tinha muita riqueza, quem tinha muita informação, detinha informação, tinha o controle dela, tinha muita riqueza, hoje, é quem consegue, acessar mais neurônios, que tem muita riqueza, quanto mais neurônios, eu consigo acessar, quanto mais neurônios, eu tenho conectados a mim, mais riqueza eu tenho, porque no final é isso, tudo é respeito de, percepção, e a percepção acontece, nesse hardware aqui, é o neurônio, se você atinge, um conjunto, vamos pegar, não vamos pegar os bilhões, vamos pegar só conjunto, se você atinge um conjunto, de neurônios, você tem, uma capacidade, uma riqueza, porque você está gerando valor, para aquela pessoa, e ela é a única pessoa, que pode de fato, querer te pagar, porque as outras nem te conhecem, se você atinge, 400 mil, conjuntos de neurônios, você gera muito mais, dinheiro, muito mais receita, e você pode colocar dinheiro, colocando dinheiro, você consegue atingir mais gente, também, e também funciona, tá, eu costumo falar, para empresas, empresas que já estão, rodando, que tem lá os seus, os seus milhões de meses, ou milhões de anos, que seja, bota dinheiro, porque isso acelera, quando eu falo para autônomos, profissionais liberais, talvez, esse não seja o melhor caminho, de início, por quê? porque vai exigir bastante dinheiro, só que você tem uma moeda muito maior, você é o produto, use isso, no meu negócio, uma parte do meu negócio, eu sou o produto, eu uso isso, eu, o Conrado Adolfo, é um produto, eu tenho outros produtos, mas um produto é o Conrado Adolfo, eu uso isso, eu vendo para quem não me conhece, vendo, por quê? Porque eu ponho dinheiro, eu ponho dinheiro, vou botando dinheiro em anúncio, eu boto bastante dinheiro em anúncio, na verdade, eu nem ponho tanto quanto, eu poderia colocar, mas eu ainda estou estruturando a escala, a gente põe lá, 100 mil por mês em anúncio, 120 algumas vezes, é um dinheiro razoável, a questão é, eu posso colocar mais, desde que eu estruturasse a entrega, ela não está preparada para mais, mas eu posso colocar mais, e daí eu escalo muito rápido, agora, quando eu comecei, eu não tinha dinheiro, vou contar uma história para vocês, eu faço questão de contar essas histórias, porque, algumas pessoas acham que eu nasci, assim, eu já mostrei aqui que não foi assim, e olha que para eu chegar ali, eu já tinha caminhado muito, já para chegar ali, em 2010, eu acho, não, 2011, acho que foi 2011, eu gravei um curso, que está lá no YouTube, que se chama Ninja PPC, que é um curso de Google Ads, eu tirei certificação de Google, em 2008, acho que foi o segundo cara no Brasil, que tirou certificação do Google, e aí em 2011, eu gravei um curso de Google, como anunciar no Google, chamado Ninja PPC, está lá até hoje, está antigo, mas está lá até hoje, e o Ninja PPC, um dos primeiros cursos aí, acho que foi o primeiro que eu fiz, era slide e voz, eu não aparecia, eu não aparecia, por que eu não aparecia? porque era o seguinte, eu não tinha onde gravar, eu não tinha onde gravar, minha empresa era pequena, feia, não dava para gravar lá, tinha barulho, passava, eu já tinha a minha casa, a empresa ali, inclusive, eu morei um tempo dentro dela, inclusive, daí eu descobri que eu podia gravar com slide, cara, a minha voz é slide, só que eu morava no centro da cidade, nessa época eu morava no centro, e eu morava num apartamento, num prédio, que ficava, para quem conhece, alguém aqui é de Campinas? Campinas? Legal. Eu morava ali, em frente à Beneficência Portuguesa, tem uma praça aqui, tem uma praça, a praça ali da Cracolândia, que agora não é mais, não sei, mas era, e tinha a Beneficência Portuguesa, tinha o meu prédio, que ficava numa esquininha, e tinha um boteco na frente, que tem um ponto de ônibus, inclusive, não sei se vocês lembram desse lugar, bem no centrão ali, eu ficava em frente a um boteco, em que a galera ficava tocando junk box lá, e em frente ao ponto de ônibus, então de dia não tinha condição, e tinha muito cachorro em volta também, aí eu descobri, que se eu gravasse de madrugada, onde não tinha mais ônibus, tinha poucos ônibus, e os cachorros estavam dormindo, tirando quando tinha algum bebê, que ficava tacando pedra na placa, aí acordava o cachorro, mas tudo bem, ali não era sempre, eu gravava debaixo de um edredom, e daí o meu edredom, fazia, abafava o som, e aí ficava som de estúdio, então, eu de madrugada, entrava embaixo do edredom, na cama, ia passando os slides que eu já tinha feito, ia gravando num gravadorzinho, que era o Sony, Sony PX, gravadorzinho pequenininho, custava 150 reais, e eu gravava ali, depois eu juntava tudo, no Cantasia, eu tinha uma, o Cantasia na época, você podia usar, eu acho que por, não sei se era 30 dias, ou alguns minutos, sem pagar, que era a conta gratuita, para depois você assinar, e aí, eu criava e-mail no Gmail, um monte, Hotmail, Gmail, Bing, cara, onde tinha, Bing não, desculpa, bom, é ferramenta e-mail, Hotmail, ia criando contas gratuitas, para eu conseguir fazer aquilo, sem gastar dinheiro, porque eu não tinha dinheiro, para assinar aquele negócio, nem cartão de crédito eu tinha, imagina, então, só que tinha um problema, eu morava no centro da cidade, agora, pergunto uma coisa, eu tinha ar-condicionado? Lógico que não, só que eu tinha que gravar, debaixo de um edredom, eu ficava completamente nu, não imagina essa cena, gravado, gravando, embaixo de um edredom, suando, não é, não imagina, não, esqueça isso, esqueça isso, e daí, eu lavava a cama de suor, porque eu ficava pingando de suor, e aquele foi o Ninja PPC, que está até hoje lá, começa com o que você tem, não espera ter o ambiente perfeito, começa com o que você tem, começa com o que você tem, ponto, vai lá e faz, do jeito que der, com o recurso que tiver, começa, vai lá e faz, senão você nunca vai fazer, esse aí foi o curso, eu comecei a distribuir conteúdo ali, simples, aquilo começou a construir o Conrado Adolfo, que você vê hoje, do zero, do início, eu não tinha dinheiro para fazer nada, então eu fazia o que? Distribuía conteúdo, então a primeira coisa é, distribui conteúdo, grava conteúdo, todo santo dia, Conrado, como que eu vou ter ideia, para gravar conteúdo todo dia? Cara, tem um mundo de problemas, para ser resolvido nesse planeta, se você, colocar uma caixinha de perguntas, for nos comentários, dos vídeos, de motivação e comportamento, lá no YouTube, for em comentário, de livro da Amazon, de livro de comportamento também, você vai ver um monte de gente, lá reclamando da vida, um monte de dores, agora tem a estratégia, a estratégia, acelera, ela não faz você, pegar um atalho, o atalho, é o caminho mais longo, esquece o atalho, você fica dando volta, a volta, nunca chega em lugar nenhum, você tem que ir no caminho, que tem que ser, mas você tem que ter eficiência, então você consegue acelerar, tendo estratégia, você acelera, a estratégia, para você fazer isso, é, nicho, Angéia, que falou aqui antes, você, você falou de nicho, nicho, o nicho, acelera, o nicho acelera, porque daí, Sun Tzu, A Arte da Guerra, que é um livro, é bem conhecido, leiam, se você puder, leia, se tem uma muralha, se você quer derrubar uma muralha, num castelo, lembra, a gente está falando, dos tempos de guerras, medievais, se tem uma muralha, num castelo, e você quer entrar no castelo, derrubando a muralha, e você tem poucos recursos, não sai atirando na muralha inteira, descobre qual é o ponto mais frágil, daquela muralha, e atira tudo só ali, e aí você vai entrar, e depois que você está dentro, tranquilo, você está dentro do mercado agora, aí você consegue, brincar mais, antes, tem que ter estratégia, então, a minha estratégia no início, foi, em 2005, quando eu entrei no mercado de marketing digital, que eu escolhi esse mercado, porque era uma coisa que eu tinha, eu estava olhando para os Estados Unidos, e falou, cara, lá esse negócio está maior, os Estados Unidos estão pelo menos, de 5 a 10 anos na frente do Brasil, aqui não existe, aqui vai bombar, pronto, vou escolher esse negócio, estratégia, nicho, marketing digital, que na época era um nicho, hoje é um mercado, só que dentro de marketing digital, ainda era meio solto ainda, e daí, eu fui para SEO, o que é SEO? Search Engine Optimization, o que é? Como, esse meu inglês assim, é do Noroeste da Inglaterra, por isso que é meio estranho, é de uma região bem escondida, ninguém conhece, é um sotaque único, Search Engine Optimization, então, era SEO, que é, como que você coloca um site, na primeira página do Google, em 2005, isso era febre, quer dizer, começou a ser a febre, e aí eu comecei a falar sobre isso, na verdade, nem tinha esse direito, eu comecei a falar sobre isso, eu escolhi o nicho do nicho, só que eu falava o dia inteiro daquilo, eu falava só sobre aquilo, eu não falava sobre outra coisa, a não ser, como colocar o seu site, na primeira página do Google, era eu, e um outro cara, que talvez vocês conheçam, chamado Fábio Ricotta, só nós dois, e tinha um outro cara, chamado Paulo Kenzerzi, mas ele falava um pouco mais, de marketing digital, eu e Ricotta, falávamos de SEO, dois caras, no Brasil, falando de uma coisa, que praticamente ninguém conhecia, e eu só falava disso, eu fiquei falando disso, 2005 a 2008, em 2008, eu tirei a certificação do Google Ads, e aí comecei a falar de anúncios do Google, então comecei a falar de Google, anúncio, e busca orgânica, e aí depois eu fui para, mídias sociais, empreendedorismo, e etc, então, eu estou falando de 2005, 2005, eu comecei a falar de uma coisa, pequenininha, que não tinha nem mercado, e que eu continuei falando daquilo, e isso fez, com que eu conseguisse, me posicionar, eu me posicionei em uma coisa, SEO, acabou, era marketing digital, não, era SEO, era anúncio, não, era SEO, era só isso, só que, quando você está posicionado em uma coisa, independente do quão pequena ela seja, nichado, em um país, que tem 220 milhões de pessoas, qualquer nicho, é do tamanho de um país da Europa, qualquer nicho aqui é gigante, gente, são 220 milhões de pessoas, é muita gente, é muita gente, se você pegar, um nicho, ansiedade, para, mulheres, que trabalham em corporação, e querem, largar o emprego, e tentar uma carreira solo, nicho do nicho do nicho, milhões de mulheres, milhões, aliás, algumas aqui provavelmente, milhões, milhões e milhões e milhões, o nicho do nicho do nicho, porque a gente está num país de 220 milhões de pessoas, e daí, você não vai falar sobre outra coisa, você vai falar só sobre isso, mais nada, mas agora eu não posso falar, não, não pode, mas não, você vai falar só isso, foco, tem uma frase, de um grande amigo meu chamado Wendel Carvalho, todo mundo aqui deve conhecer, você não precisa de mais motivação, você precisa de mais disciplina, foco, foco neurótico, obsessivo, em uma única coisa, uma, não são duas, não são três, não são dez, é uma coisa só, e não é foco assim, eu resolvo os seus problemas, não, você tenta ganhar uma guerra, perdendo todas as batalhas, você vai perder a guerra, porque na batalha da ansiedade, você perde para a pessoa que está focada em ansiedade, para a batalha da depressão, você perde para quem está focado em depressão, para a batalha da ansiedade para executivos, você perde para quem está focado em ansiedade para executivos, não dá para você falar, mude sua vida, quem fala isso é o Paulo Vieira, é o Wendel, por quê? Porque eles têm dinheiro, e a audiência é grande o suficiente, para falar um monte de coisa, e sempre ter gente querendo comprar, porque é um mercado muito aberto, você é pequeno, não dá para você, o Wendel inclusive começou dando mentoria, para a galera de multinível, mentoria, da mentoria um a um ali, deu muita mentoria para a Mary Kay, muita, 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 começou ali, falando uma coisinha, mentoria de organização, de produtividade, para o pessoal do multinível, ele não nasceu grande, ele nasceu fazendo isso, nichado, mas aí ele se posicionou, começou a dar palestra nesses eventos, e aí ele começou a crescer, e começou a criar uma coisa diferente, nicho, quando você vai para o nicho, e você fala só daquilo, você vira referência naquilo, e aí acontece um efeito, um efeito colateral, positivo, que é o seguinte, como que hoje, os jornais hoje estão, bem quebrados, na maioria, bem quebrado, então, como é que eles resolveram a questão, de produção de conteúdo, que tem que ter muito conteúdo, mas sem ter um custo fixo muito alto, mandar embora os jornalistas, o jornalista hoje, é um PJ, que trabalha na casa dele, só que quando ele trabalha na casa dele, ele não tem mais a redação, para conversar com outros jornalistas, para encontrar fontes, quem vai falar sobre aquele assunto, onde que ele procura a fonte? No Google, e no YouTube, só que ele vai procurar a fonte de um assunto, imagina quantos jornalistas, não procuraram, sobre alguém, para falar sobre ansiedade, agora, na época aqui de Covid, quantas, quantas pessoas, eles não procuraram, para falar sobre, como trabalhar em casa, home office, quantas pessoas, eles não procuraram, e por aí vai, mas se você tem, por exemplo, eu trato, das disfunções, de pessoas que, estão trabalhando em casa, com a família, e estão pirando, esse é o meu nicho, o cara que está em casa, com o filho, o cachorro, gente gritando, e ele tem que trabalhar, e ele não consegue, ele está entrando em parafuso, ele quer pegar um co-work, mas ele não tem dinheiro para isso, ele também não pode, porque não tem, ele tem medo, e daí você, resolve a questão desse cara, e pode ser ansiedade, depressão, etc, quando você começa a falar de um nicho, e você começa a depositar, naquele grupo de pessoas, que por percentualmente, menor que seja, são milhões de pessoas, que sejam, centenas de milhares, é muita gente, com uma dor super específica, e você começa a depositar, conteúdo ali, você está depositando, naquela sociedade, não na sociedade inteira, mas naquele pedacinho, de sociedade, e é dali, que você vai sacar, depois, só que é mais fácil, você mirar, no ponto mais frágil, da muralha, todos os poucos recursos, que você tem, para entrar no mercado, do que você ficar, tentando atirar, em todos os pontos, da muralha, ou seja, falar que resolve, todos os problemas, entendeu isso? Sun Tzu, a arte da guerra, escolhe um ponto, e seja excelente, naquele ponto, mas Conrado, eu vou ficar, minha vida inteira, falando daquilo? Não, você vai falar daquilo, só até, você entrar no mercado, isso daqui, é o mercado, aqui dentro, é o mercado, essas lacunas aqui, são portas, para você entrar no mercado, tem algumas portas, que tem, um monte de gente, disputando essas portas, mas, um monte de gente, falando exatamente, a mesma coisa, tem algumas portas, que não tem ninguém, só tem você, mas, todas elas, levam ao mercado, e o que é levar ao mercado, Conrado? Ter clientes, se você falar, de ansiedade, estou falando de ansiedade, porque é um tema, muito corriqueiro, de ansiedade, para mulheres, que tem carreira, e filho pequeno, você está numa porta, já tem uma porta grande, uma porta que tem muita gente, quando você descobre, uma porta, e você começa a ganhar clientes, através dessa porta, você entra no mercado, só que, depois que você entra no mercado, você tem acesso, a todos os clientes, que estão no mercado, porque, quem está lá fora, disputando para entrar, não está conseguindo cliente suficiente, às vezes consegue um, às vezes não consegue nenhum, mas, aqui dentro, está o mercado, mas, como que eu vou, atingir esses clientes, que estão lá dentro, a partir, dos clientes, que você, conseguiu, então, aqui, não só, você pode vender, mais para esses clientes, como você pode pedir, para esses clientes, indicarem, outras pessoas, já que você, gerou valor, na vida deles, e aí sim, você alcança, o mercado, quantas pessoas, me conhecem aqui, porque, ouviram, algum, alguém falar de mim, por indicação, você tem que conhecer o Conrado, várias pessoas, a maioria na verdade, legal, obrigado, quer dizer, você não me conheceu, por um anúncio meu, talvez você até tenha visto, mas você não foi impactado, realmente, por aquele anúncio, mas, quando alguém chegou e falou, caso, tem que conhecer o Conrado, mas, quem é Conrado, bicho, dá uma olhada nesse vídeo aqui, eu vou te mandar pelo WhatsApp aqui, dá uma olhada nisso, aí sim, você me conheceu, por quê? Porque eu já estou dentro do mercado, porque eu já tenho cliente, e a partir desses clientes, eu estou chegando em outros clientes, porque cliente indica cliente, mas por que eles me indicam? Porque, eu, transbordo, o que significa isso? Quando você faz uma promessa para alguém, todo mundo comigo ainda pessoal? Sim, sim, legal, legal, quando, quando você faz uma promessa para alguém, a pessoa abre, um espaço mental, de expectativa, daquela promessa que você fez, alguns espaços são menores, a promessa é pequena, alguns espaços são gigantes, porque a promessa é enorme, então, ela, bum, abre um espaço mental, que é a expectativa, ele está esperando alguma coisa, quando você abre um espaço pequeno, e você preenche o espaço, porque é mais fácil você preencher um espaço pequeno, do que um espaço grande, eu tenho que entregar muito aqui, quando você preenche o espaço, a pessoa fala, legal, mas já que o espaço é pequeno, você consegue ir além, você consegue transbordar, você entrega muito mais, do que aquilo que você prometeu, só que, aquilo que você prometeu, independente do quão pequeno seja, sempre tem gente buscando, só que você sabe, que você consegue entregar muito mais, talvez você não esteja entregando mais, do que se você prometesse mais, mas você está prometendo pouco, e está entregando muito, isso daqui é o famoso, over delivery, você vai entregar, mais, quando você entrega mais, você gera, satisfação, essa aqui é a pessoa satisfeita, quando você gera satisfação, não cabe na pessoa, e quando não cabe, quando você transborda nela, ela transborda para os outros, e daí sim, você começa a ganhar mercado, porque por enquanto, você só entrou no mercado, e conseguiu seus primeiros clientes, prometendo pouco, talvez até para pouca gente, mas resolvendo de uma maneira inequívoca, aquele problema, essa pessoa, se sente transbordada por você, você entrega uma coisa, que ela olha e fala, nossa, que que é isso, me prometeram isso, e me entregaram o tamanho do mundo, caramba, caramba, não cabe nela, e quando não cabe, transborda por dois lugares, boca e olhos, as pessoas se emocionam, e as pessoas não param de falar sobre você, isso faz com que você ganhe mercado, não com que você entre no mercado, porque entrar, é a fase anterior, primeiro você entrou com um nicho, fazendo uma promessa, cumprindo essa promessa, de maneira primorosa, entregando com honra, Conrado, a minha live, só tem dez pessoas, muda a vida dessas dez pessoas, que bom, porque se tivesse cinco mil, você não ia conseguir dar atenção para todo mundo, para essas dez, você vai chamar elas pelo nome, e falar o seguinte, gente, como tem dez pessoas aqui, vamos para o Zoom, vamos para o Google Meet, que eu quero ver o rosto de cada um de vocês, nem todas as dez vão, talvez vão cinco, mas você vai mudar a vida daquelas cinco pessoas, você vai entrar num nível, de conexão com elas, que elas nunca mais vão te esquecer, só que daquelas cinco, vão aparecer cinquenta, porque elas vão falar para cem pessoas, e dez daquelas falou, dez daquelas que ela falou, vão querer conhecer você, e daqui a pouco vão ser quinhentas, daqui a pouco vão ser cinco mil, não despreza uma vida humana, são dez vidas que estão te escutando, quando eu comecei lá em 2005, como que eu comecei? Eu comecei com uma agência de marketing digital, e foi assim, eu, deixa eu começar um pouco antes, em 2000 eu quebrei, eu tinha um cursinho pré-vestibular, eu montei quando eu tinha 22 anos, eu não sabia nem meu nome direito, eu estava montando empresa, tinha saído da faculdade, larguei a faculdade para montar um negócio, e com 26 anos eu quebrei, existem três tipos de falência, deixa eu explicar isso para vocês, existe a falência, espetacular, existe a falência apoteótica, e existe a falência apocalíptica, são três, são três, eu tive, a falência espetacular, é quando o seu negócio quebra, não sobra nada, ele vira pó, você fica sem dinheiro, acabou, o negócio virou pó, a falência apoteótica, é quando, você vira pó, junto com o negócio, o negócio vira pó, e a sua mente vira uma geleia, você fica, dois anos na dor do luto, e depois mais três, para se recuperar, geralmente são cinco anos, e aí, alguns são mais rápidos, outros um pouco mais devagar, mas tudo depende, do que acontece aqui dentro, geralmente são cinco anos, porque você leva dois anos, só tentando se achar, a falência apocalíptica, eu não quero nem saber o que é, me falaram, eu falei, cara, não me conta, não me conta, porque eu vou realizar essa falada na minha cabeça, não me conta, então, eu tive minha falência apoteótica, em 2000 eu quebrei, em 2005, cinco anos depois, eu voltei, eu voltei, em 2002, eu voltei mentalmente, o ano de 2001, eu quebrei em março de 2000, o ano de 2000 inteiro, o restante, o ano de 2001 inteiro, eu passei, eu sabia que eu ia quebrar, você não quebra, quebrar não é um participo passado, quebrar é um gerúndio, você vai quebrando, é assim, é dois anos quebrando, e depois dois anos para recuperar mentalmente, é assim, é o tempo, é um gerúndio, é uma ação de longo prazo, quando você está aí, há seis meses de quebrar, você já quebrou, você não vai quebrar, você está tentando, você fala, velho, acabou já, mas vamos lá, vai, que desencarro de consequência, vamos tentar, mas você já quebrou, você sabe que você já quebrou, você já, um ano antes, você começou a não pagar imposto, é o primeiro estágio, não paga o imposto, o governo me financia, nossa aí, quebra essa, aí depois, você começa a parar de pagar fornecedor, quando você para de pagar a folha, é porque você já quebrou, há seis meses antes, porque você não tem dinheiro para pagar a folha, isso porque você já vendeu o seu carro, tem aquela história, de que chegaram para o cara e falar o seguinte, e aí você montou uma empresa, cara, montei e tal, e aí está vendendo muito, cara, estou vendendo demais, já vendi meu carro, minha casa, estou querendo vender meus filhos, isso é empresário, obrigado, 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 não sei se é para rir ou para chorar, e daí, em 2000 eu quebrei, 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 acabou, quebrou, e em 2002, até 2002, eu passei fazendo basicamente uma coisa, eu sabia que eu ia quebrar, e aí eu não ia ter dinheiro para pagar aluguel, então eu fiz vestibular da Unicamp, e eu fiz um curso que era seis por vaga, baixa demanda, para eu não ter erro, eu ia passar de qualquer maneira, eu fiz curso de química, na época era muito baixo, não sei como é que está agora, na época era uma concorrência muito baixa, e tinha que ser faculdade pública, lógico, eu morava em Campinas já, eu montei um cursinho para vestibular lá, quando eu saí do Rio, fui para São José dos Campos, e daí eu cheguei, na Unicamp, eu falei, bom, se eu não tiver dinheiro para pagar aluguel, eu vou morar na moradia da Unicamp, esse era o meu plano, porque era gratuito, e eu acabei conseguindo dinheiro para morar em uma república, que eu pagava tipo 30 pila por mês, lá que eram 16 caras na república e tal, então aquelas repúblicas de faculdade, só que eu tinha 26 anos, eu não era mais o menino da faculdade, eu já tinha quebrado uma empresa, e eu estava meio que voltando, depois eu descobri que a gente nunca volta, a gente só avança, eu entendi isso depois, mas na época parecia que eu estava dando os passos para trás, mas eu não estava, eu estava dando passos para frente, de março de 2000 a dezembro de 2002, de 2001, eu só fiz duas coisas, fui para a faculdade, isso não quer dizer que eu ia para a aula, e bebia, muito, não é muito, há muito, mas demais assim, sabe quando você passa da fase da cerveja, porque a cerveja já não te deixa mais em estado alterado, e aí você vai para a vodka, porque é mais forte, mais barato, eu já estava na fase da vodka, da cachaça, eu me lembro que eu comprei uma vodka um dia, que é a vodka valesca, garrafa de plástico, não sei se alguém já viu, você compra em supermercado, tem né, não é em todo supermercado que você consegue não, tá pão de açúcar, esquece, você não vai conseguir, tem que ser dia, balalaica, balalaica, boa, balalaica eu conheço também, garrafa de plástico, garrafa de plástico, garrafa de plástico, é isso mesmo, isso aí, então, eu estava nesse ritmo, estava nesse ritmo, a minha sorte, é que, eu estava na Unicamp, e daí, na Unicamp tem um lugar, chamado Disco Porto, e aí o pessoal me chamou, Conrado, vamos lá para o Disco Porto, assim, eu até acredito que existe vida inteligente fora da terra, e a prova de que a inteligência deles é realmente verdadeira, é que eles nunca tentaram vir aqui, entendeu? Só que, eu não acreditava que os discos voadores, iam posar no tal do Disco Porto, mas uma coisa eu sabia, cara, eu não sei o que essa galera está tomando, mas eu não quero tomar a mesma coisa que eles, porque eu não quero ver disco voador, eu não tenho a mesma vontade de ver um disco voador, e aí eu não ia para o Disco Porto, porque lá a galera se drogava drogas pesadas, no meio do mato, assim, um lugar lá, perdido lá no meio da terra da Unicamp, essa foi a minha sorte, porque se eu tivesse ido, eu não teria voltado, eu teria sido abduzido por algum ET, e hoje, eu não estaria aqui, estaria em um estado vegetativo em algum lugar, porque eu sou muito intenso em tudo o que eu faço, e eu bebia muito. Em 2002, eu comecei a me recuperar, passei da fase do luto, aí eu falei, vou voltar, vou fazer alguma coisa, e daí o que eu comecei a fazer? Em 2002 eu falei, bom, eu montei um cursinho, não funcionou, mas eu aprendi marketing, porque eu comecei a estudar, como que eu aumento as vendas do cursinho, e daí, eu comecei a pensar assim, bom, eu vou vender aquilo que eu aprendi, eu vou vender marketing, eu vou falar aquilo que eu aprendi de marketing no cursinho, de vendas, não sabia nada, hoje eu olho para trás e falo, cara, não sabia nada, mas eu sabia um pouco mais do que eu sabia antes, para mim, aquilo já era um mundo de conhecimento, e daí eu abri uma agência de marketing digital, que se chamava PubliWeb, em 2005 que eu abri, em 2005 que eu abri, em 2002 eu me recuperei, aí em 2002, 2003, 2004, eu comecei a trabalhar, comecei a entender o mundo, como é que está, comecei a dar aula de novo e tal, e aí abri uma agência, em 2005 eu abri uma agência, como é que eu abri essa agência? Eu pensei o seguinte, cara, eu não tenho dinheiro, eu quero abrir uma agência, porque eu estou vendo que esse negócio vai bombar, esse tal do marketing digital, eu nem tinha ideia ainda, do que era isso direito, mas eu estava olhando lá para fora, eu vi que a internet, estava realmente fazendo uma diferença, e aqui no Brasil não tinha nem chegado, aqui no Brasil era Alta Vista ainda, Alta Vista e Yahoo, um dia, eu estava num franche café, estava sentado lá num franche café, um franche café no centro de convivência ali, acho que nem é mais franche café, é franche café ainda ali? Tá, então, ali na ruazinha ali, na esquininha, é franche café ali, legal, então ali tem dois andares, é um franche café de dois andares, tinha um mezanino lá, eu não sabia, eu estava sentado lá, uma amiga minha lá, tomando um chá lá, e daí eu comecei a ver um monte de gente, saindo de uma portinha, mas umou umas 40 pessoas, eu olhei para o lugar, o lugar meio vazio, 40 pessoas saindo de uma portinha, eu falei, cara, o que é isso, deixa eu perguntar, por quê? Mas, e daí, o que eu tinha a ver com isso? O que eu tinha a ver com as 40 pessoas? Quando você está buscando uma resposta, quando você tem uma pergunta na sua mente, tudo pode ser uma resposta, tudo, desde que você tenha a pergunta muito clara na sua mente, tudo pode ser uma resposta, eu perguntava tudo, eu conversava com todo mundo, eu lia qualquer coisa, eu lia a bula de remédio, buscando a resposta, a resposta é, como que eu volto? Porque eu tinha saído do jogo, como é que eu volto para o jogo? Eu tenho que voltar para o jogo, e daí, me falaram o seguinte, aqui em cima tem um mezanino, e a gente tem algumas exposições de arte aqui em cima, nossa, que interessante, deixa eu conhecer, eu nem entendo de arte, mas ela estava buscando uma resposta, daí veio a dona, na época, ela era Ana Maria, ela veio, e falou, deixa eu te levar lá, quero conhecer, vamos lá, e aí eu subi na escada, subi na escada, cara, assim, não tem explicação, ou talvez tenha, foi um download, que baixou na minha cabeça, e quando ela perguntou, quando eu botei o último pé, no último degradado da escada, em cima, tinha uma sala, mais ou menos aqui, sei lá, daqui para o final, assim, mais ou menos isso, mais ou menos isso aqui, e, e ela falou, aí aqui o mezanino e tal, o que que você faz? Eu queria abrir uma agência, aí eu falei, eu tenho uma agência, eu tinha uma agência? eu tinha uma agência, dentro da minha cabeça, tudo é construído duas vezes, a primeira vez, se constrói aqui dentro, depois você constrói do lado de fora, o lado de fora não é nada, isso aqui, cara, isso aqui não é nada, isso aqui não é nada, isso aqui é nada, nada, é zero isso aqui, isso aqui é zero, o carro é zero, o apartamento é zero, se você não tiver aqui dentro, com tudo construído, você não vai ter nada do lado de fora, porque o lado de fora é apenas realização do que já foi construído aqui dentro, senão você não tem direção, senão você não tem motivação, você não tem visão, você não sabe para onde você vai, se você não tem perspectiva de futuro, o seu presente fica péssimo, você não sabe para onde você está indo, o seu presente fica péssimo, você tem uma agência? tenho, você tem o que? eu tenho uma agência, ah, que legal, eu lembro até hoje das palavras, eu estou precisando de uma agência para fazer a programação musical aqui do Francho Café, tinha uma programação musical lá, acho que era o único Francho Café que tinha música, e aí eu falei, e eu estou precisando, sabe quando você, meio que vai falando, vai falar, o que eu estou falando gente? e eu estou precisando de um espaço para dar algumas palestras de marketing digital, para conseguir mais clientes para a minha agência, ela falou, por que a gente não faz uma troca? eu falei, eu acho uma excelente ideia, não tem explicação, talvez tenha, porque eu já tinha dado aula antes, porque eu já sabia a questão de que aula influencia, aula eu poderia levar, falar da minha agência lá, eu tinha estudado muito marketing, mas tudo isso se juntou naquele momento, e a partir dali, eu comecei a dar palestras beneficentes, um quilo de alimento não perecível, que é uma excelente trática de vendas, inclusive, eu usei isso de novo, depois funciona para caramba, palestra beneficente, para um grupo de pessoas, falando, dando um conteúdo por 40 minutos, e depois disso, fazendo o meu pitch, que na época eu nem sabia essa palavra, simplesmente eu oferecia meu serviço, e daí, e ainda tinha mais, como é que eu fazia? eu convidava as pessoas ligando, eu contratei duas estagiárias não remuneradas, e, lógico, não tinha dinheiro, eu fui na Exan, que é uma faculdade que tem lá de publicidade e propaganda, coloquei um cartaz, agência de marketing digital chega a Campinas, chegando do além, mas estava chegando a Campinas, sim, estava chegando, chega a Campinas, contratando estagiárias não remuneradas, aí elas ligaram para mim, e, ah, eu estou procurando estágio e tal, isso estágio aqui e tal, isso aqui, não tinha lugar ainda para ter agência, não existia lugar da agência ainda, não tinha, eu tinha só uma ideia, eu não tinha um lugar, eu tinha um mezanino, e eu tinha uma ideia, não tinha nada, não tinha escritório, não tinha nada, zero, tinha zero, e aí eu comecei a fazer o processo seletivo, dá o passo que o chão aparece, já ouviu isso? Velho, dá o passo, o chão vai aparecer, dá o passo, e aí eu fiz o processo seletivo, e comecei a conversar, e comecei a contratar e tal, na sala de um amigo meu, na verdade, peguei a sala de um amigo, cara, posso fazer aqui e tal, beleza, aí, só que eu não ia poder usar a sala dele, ele estava lá de férias, você nem lembra, um outro amigo meu, o Juliano, chegou para mim no meio dessa zona, e eu buscando, como é que eu vou fazer e tal, e ele chegou para mim e perguntou o seguinte, Conrado, você está fazendo estágio, eu tinha contado, está com meus amigos, está fazendo processo seletivo e tal, estou fazendo e tal, cara, tem alguma dessas meninas, que você não vai contratar, que você pode me indicar, por quê? Porque a minha secretária, pediu a conta, e eu estou precisando contratar, uma menina dessas, para ser a minha secretária lá, porque ele tinha uma salinha, ele tinha uma consultoria na época, pequenininha e tal, tinha uma salinha, e a salinha da recepção lá, aí eu falei, cara, eu tenho uma ideia melhor, eu vou ser a sua secretária, por quê? Cara, eu sou organizado, eu marco o médico para você, eu pago a conta no banco, e eu preciso de uma sala, para eu começar a minha agência, então, eu levo as minhas estadiárias para lá, a gente te ajuda lá, e você me cede a tua recepção, ele falou, beleza, eu fiquei dois meses, dentro da recepção do Juliano, construindo a minha agência, daí, eu fiz a primeira palestra beneficente, como que eu botei gente lá dentro, eu consegui um mailing, cara, é que não tem mais esse mailing, mas era um mailing espetacular, era incrível, um mailing, lista de empresas, chamava páginas amarelas, e não, e quer saber mais? No dia que eu estava tentando saber, como que eu vou chegar nas empresas, eu cheguei em casa, e alguém, uma mão divina, tinha colocado na porta da minha casa, um negócio dessa grossura, só com as empresas de Campinas, numa capa amarela, bonita, chamada Lista OESP, gente, que coisa linda, você vê, dá o passo, que o chão aparece, peguei aquele negócio, levei no dia seguinte, gente, descobri, vamos ligar, do A até o Z, depois a gente volta, convidando para a palestra, elas começaram a ligar, consegui colocar naquele mezanino, palestra beneficente, um quilo de alimento não perecível, doze pessoas, olha quem te ligou, mas assim, cara, no início de conversa, não tinha script de ver, não é coisa nova, imagina, doze pessoas, e aquelas doze pessoas, foram as doze pessoas, que começou tudo o que eu tenho hoje, porque eu me dediquei visceralmente, aquelas doze pessoas, aquelas pessoas, eram os últimos seres humanos do planeta Terra, para mim, a partir dali, a gente ia repopular o planeta, eu precisava delas de qualquer maneira, e dali, eu devo ter fechado, tipo, três clientes, cobrava, tipo, duzentos reais por mês, assim, só para conseguir o cliente, e entrar no mercado, e quando eu entrei no mercado, através daquelas doze pessoas, num mezanino, de um franche café, com uma palestra beneficente, com duas estagiárias não remuneradas, dentro da recepção, da sala do meu amigo, quando a menina chegou, ela, Thaisa, Thaisa, Cipoleta, não lembro seu nome, e a Júlia Escobedo, eram as duas estagiárias, não lembro até hoje o nome dela, a Júlia Escobedo, chegou na salinha, porque aí, não, agora nós temos uma sala, para começarmos o nosso projeto, e tal, beleza, ela olhou, e eu falei, aqui é a sua mesa, a gente vai dividir essa mesinha, e tal, aí ela olhou e falou, Conrado, isso aqui não é uma agência, isso aqui é uma recepção, minúscula, de uma sala pequena, em certa medida, por um lado, ela estava certa, por um lado, ela estava certa, só que eu cheguei, e falei para ela, uma coisa, que eu mesmo, foi uma lição para mim mesmo, que eu nunca mais esqueci, a agência, não tem que ser grande, fora, ela tem que ser grande, dentro, se ela for grande, dentro, ela cresce, se ela for grande, fora, mas for pequena, aqui dentro, ela quebra, a gente tem que ver isso aqui, como castelo, como início de uma jornada, não como, o que é, e sim, o que vai ser, em dois meses, eu saí daquela sala, aluguei uma casa, no Cambuí, que é um bairro legal, lá de Campinas, mudei para dentro da casa, porque eu não tinha dinheiro, para pagar o aluguel da casa, o meu aluguel, morei dois anos, dentro da casa, na idícula, na idícula, que era um negócio, de dois e meio, por três, assim, ela minúscula, cabia um colchão, e uma cômoda, a cômoda, era a caixa, do fogão, que a gente comprou, para a agência, para os funcionários, cozinharem lá dentro, foi a primeira cômoda, daco, da história da humanidade, era uma caixa, daco, assim, era a minha cômoda, eu passei dois anos, ali dentro, dois anos, 2005 inteiro, 2006 inteiro, e aí 2007, eu mudei para aquele apartamento do centro, que eu falei para vocês, e aí começou, começou, a partir de, primeiro, uma vontade, ser igual, de fazer funcionar, porque eu tinha quebrado, já sabia como é que era, não ia acontecer de novo, não interessa, quantas horas eu fosse trabalhar, não interessa, era dia de semana, feriado, não interessa, não interessa, se as pessoas chegavam para mim, e falavam, você é louco, você já quebrou uma vez, quer quebrar de novo, você não dá para esse negócio não, ser empresário brasileiro, é muito difícil, você não tem jeito para isso, não interessa, não interessa, tem uma frase, que eu trago aqui no meu pulso, que fala, sucesso, é uma decisão, é uma pulseira que eu uso, eu leio essa frase, todos os dias da minha vida, sei lá quanto tempo, sucesso é uma decisão, não interessa o que aconteça, eu vou continuar caminhando até chegar lá, não interessa, mas está difícil, cara, tem muita coisa difícil, a vida é difícil, mas está doendo, e daí, a dor passa, daqui a pouco passa a dor, continua, vai, mas as pessoas estão me criticando, azar o delas, o que as pessoas falam a seu respeito, é problema delas, não o seu, é uma opinião delas, elas têm essa opinião, você não tem a ver contigo, ah, você é barbudo, feio barbudo, eu fico, cara, beleza, essa é a sua opinião, é verdade, barba eu tenho, feio eu não acho não, mas está tudo certo, você acha que está tudo bem, Conrado, você é careca, é, só um pouco, mas e daí, essa é a sua opinião para mim, isso não tem nenhuma relevância, eu nem estou vendo a minha careca, então, não, mas é verdade, não fico olhando para você, o que as pessoas falam a seu respeito, é única e exclusivamente responsabilidade delas, não tem nada a ver com você, lembra do quem disse que é a respeito de você, de novo, quem disse que o que elas estão falando é a respeito de você, não tem nada a ver contigo, continua, continua, esquece que existe problema, passa por cima, tem uma frase do Winston Churchill, que ele fala que eu adoro, que é, se você está atravessando o inferno, não pare, pior coisa é você parar, você está no meio do inferno, quando eu estava gravando, o Ninja PPC, debaixo de um edredom, molhando a cama que eu ia dormir depois, inclusive, aquilo não me parou, por quê? Porque eu tinha certeza de onde eu ia chegar, e eu não estou nem a 1% de onde eu vou chegar, nem a 1% de onde eu vou chegar, obrigado, obrigado, eu não estou falando isso, eu não estou falando isso, obviamente para me gabar, lógico, eu estou falando isso para vocês entenderem, que não existe outro jeito, não existe outro caminho, o único caminho é continuar em frente, apesar de todos os problemas, não interessa o que dizem, não interessa se você está com vergonha ou não, não interessa se está difícil, não interessa se está doendo, não interessa, você vai chegar lá, e todo santo dia você tem que repetir isso para você, não interessa, eu vou chegar lá, você está cansado? Descansa, deita, dorme, descansa, daqui a pouco você está bom de novo, e aí você continua, mas não desiste, continua, permanece, foco, disciplina, persistência, sabe onde você quer chegar, e corrija a rota a partir da observação analítica dos seus erros, não é para olhar para o erro e falar, ai meu Deus, eu não presto para isso, agora você não presta mesmo, está tudo certo, eu também não prestava para gravar vídeo, também não prestava para dar aula, e hoje eu estou aqui, por quê? Porque eu permaneci, me dá um ano, me dá cinco anos, me dá dez anos, você vai ver o que eu sou capaz de fazer, mas eu vou começar péssimo, mas eu não vou parar, você tem que ter esse pensamento, vendas não é simples, não é simples, eu já coloquei aqui algumas táticas para você vender, para não deixar coisa muito chata, de falar, ok, tática número um, tática número dois, tática número três, depois do intervalo vai ficar um pouco mais chato, porque eu vou abrir um pouquinho técnicas, mas, eu estou contando o que eu fiz, e funcionou, eu estou aqui, funcionou, doze pessoas, se você tem, dez pessoas, doze pessoas, vinte pessoas, seis pessoas na sua live, e você vai fazer live, obviamente, e vai ser todo dia, todo santo dia, quando, onde que eu vou arranjar tanto assunto, pergunta os problemas, que as pessoas têm, e fale sobre eles, pega o material da Omni, e começa a descrever cada coisa ali, e explicar, você vai achar a tua voz, você vai achar, agora você não consegue, achar a solução, se você não se engalfinha com um problema, não dá, de longe, você vê um aparelho, e fala, como é que eu desmonto aquele negócio, deixa eu imaginar, não, você tem que pegar o negócio, você tem que abrir, você tem que desaparafusar, você tem que quebrar o brinquedo, para saber como é que ele funciona, não dá para ficar olhando de longe, se engalfinha com o problema, se engalfinha com o problema, fica engalfinhado com ele, ali, brigando com ele, aí você vai descobrir, como é que resolve ele, se machucando, errando, a estrada do sucesso, tem duas partes, a primeira é o aprendizado, a segunda é o erro, não dá para você chegar na vitória, sem errar antes, é impossível, você quer ser o que, o Mark Zuckerberg, que tem uma ideia num dia, no outro dia está bilionário, o Mark Zuckerberg não é nem estatístico, é traço, não é número, não é número, o Mark Zuckerberg, o Bill Gates, o Steve Jobs, para de ler essas revistas, e achar que a tua vida tem que ser assim, para, é muito bonito para a mídia, falar do sucesso instantâneo, uma baita história, isso vende para caramba, mas isso não é a realidade, a realidade é uma luta insana, é uma luta sem assim, luta sem precedentes, a realidade é guerra, e se você não enfrenta, a guerra aqui dentro, não é fora não, se você não enfrenta essa guerra aqui, você não chega a lugar nenhum, é aquela frase, se tiver que desistir, desiste de ser fraco, você não chega a lugar nenhum, se você não enfrentar a tua própria guerra, como é que você quer ajudar os outros, a enfrentar a guerra deles, se nem a sua própria guerra você não enfrenta, que falta de legitimidade, você entendeu isso? Constrói, tijolo a tijolo, não vai querer comprar o castelo pronto, é muito mais caro, e não é legítimo, porque ele não é seu, não foi você que construiu, constrói o teu game, tijolo a tijolo, um em cima do outro, com muita serenidade, com muita tranquilidade, ah, o Flamengo está ganhando mais dinheiro do que eu, legal, bom para ele, e você? E quanto está sobrando a mão dele? Tem essa também, não é só ganho, tem que saber quanto que sobra, constrói o teu game, fica no teu jogo, escolhe estrategicamente para onde você vai, trata essas primeiras pessoas, como fossem os últimos habitantes do planeta Terra, se dedica visceralmente a elas, e aí você vai, de fato, ganhar mercado, mas primeiro você tem que ter as primeiras seis pessoas, as primeiras doze, as primeiras vinte, as primeiras cinquenta, e aí sim, você entra, conseguiu o primeiro cliente, todo mundo aqui já está no outro nível, já, eu estou falando isso, se você nem começou, você já começou já, mas talvez você não esteja dando valor suficiente, porque você já conquistou, porque você sempre entra no mecanismo da comparação, você olha para o Silvio Santos e fala, ele aqui é palestrante, eu não sou, por quê? Porque eu não sei falar igual a ele, não tem como, é o game dele aquele, não é o teu, valoriza muito aquilo que você tem, cada segundo, cada pessoa, porque são essas pessoas que vão fazer você ganhar mercado, não são as que você não tem, são as que você tem, é muito engraçado que a gente sempre busca aquilo que a gente não tem, do ser humano, mas não são elas, as que você não tem, os clientes que você não tem, o dinheiro que você não tem, o escritório que você não tem, a roupa que você não tem, o carro que você não tem, não é isso que vai fazer você chegar no tal do sucesso, o que vai fazer você chegar lá, é você valorizar aquilo que você tem, mas quando eu tenho tão pouco, ninguém começa grande, começa pequeno mesmo, mas se você não valoriza nem o que você tem de pequeno, você nunca vai chegar a ser grande, não dá, você tem que passar, é degrau por degrau, entenderam isso? Todo mundo comigo ainda? Sim? Legal, então é o seguinte, obrigado, 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 a gente vai para um rápido intervalo agora, tá bom, 10 minutos, 10 minutinhos, e quando a gente voltar, a gente vai começar a falar de algumas técnicas de vendas, tá bom, técnica de vendas, ok, maravilha? Maravilha?